Hoje em dia existem várias técnicas disponíveis, embora as mais comuns no mundo inteiro se restringem a basicamente duas mais comuns. Cirurgias que têm a finalidade de diminuir o tamanho do estômago sem mexer na parte do intestino, chamada de sleeve ou gastrectomia vertical. Ela é um procedimento onde é feita uma redução do tamanho do estômago, de maneira que a pessoa vai comer uma quantidade menor de comida e também se sentir satisfeita. Cirurgia, embora ela também é considerada uma cirurgia metabólica, porque ela melhora doenças que são associadas à obesidade, como diabetes, pressão alta, colesterol e sexo. Outra técnica mais comum seria a cirurgia de bypass gástrico, essa ainda no Brasil é a cirurgia mais realizada. O bypass gástrico é uma técnica também chamada de fobicapela, antigamente, mas o fobicapela tinha um anelzinho. Com a retirada de anel, deixou de chamar fobicapela, passou a chamar bypass gástrico, que é feita uma redução do tamanho do estômago e diminuiu um pouquinho também a absorção. Mexe com a parte absortiva do intestino, ou seja, o bypass gástrico também é um procedimento que ajuda a melhorar as doenças associadas à obesidade, além de diminuir a vontade da pessoa na saciedade, comer menos e se sentir satisfeito, também absorver menos os alimentos, melhorando, assim, também pressão alta, diabetes, colesterol e triglicérides.